Estou aqui com vários atletas do Sede Maria Pia. É possível saber os vossos nomes? Boa tarde, sou o Rubéns do Sede Vieira Carvalho. Olá, sou o Miguel Anjos Dias Alves. Eu sou o Rogério Saraiva. Sou o André de Délia. Sou o Rafael João Correia. Como é que está a correr a vossa participação aqui no Encontro Nacional de Escolas? Está a correr muito bem. Temos a dar o nosso melhor. E agora vamos discutir o terceiro e quarto lugar. Eu acho que estamos saindo-nos bem. Ganhámos os jogos e acho que temos que continuar para disputar o terceiro e quarto lugar. Vocês jogam o hockey há quanto tempo? Eu jogo há quatro anos. Quatro, cinco mais ou menos. Eu jogo há dois anos. Eu jogo há dois anos. Eu jogo há dois anos. Eu jogo há seis meses. Estão a divertir-se? Sim. Estou assim, muito, muito, muito. Não me está a parecer com o Vicente? Muito! Muito obrigado. De nada!